Substituível, eu diria Fenomenal, feroz Ei, eu tava querendo skins a 4 reais, onde eu consigo? Ei amigo, eu conheço um caminho, e é um caminho muito fácil É só você ir lá na skinsbaratas.com, ou conhecida também como Flash Store Parece que os caras lá deu a louca, você faz seu inventário a 50 conto e as skins a partir de 4 reais Meu amigo, os caras estão ficando loucos, Flash Store, skins para todos os bolsos Começou, hein? Começou, começou É... Iniciou uma conversa É... O que que eu faço, galera? Ó É assim que escreve tsunami, galera? É um tsunami... Não escreve, dá o pronto Um tsunami Sem o i Isso, dá o pronto Só dá o pronto, né? Mas eu queria fazer tipo tsunami com mais alguma coisa, galera É, eu quero pôr outra coisa O outro? O outro? Meu, agora já... Mas vai dar Lindinho na live, beleza Ali é legal porque dá pra eles construírem uma cidade, né? Não, peraí, eu vou fazer eu... Eu com a minha cor da minha pele, né? Ó, lindinho Na live Ah, é meio... Esse é um pouco óbvio, né? Ficou um pouco óbvio, né? Esse daí, né? Ó, já meto o meu chifrinho aqui, ó Já meto o meu chifrinho Já meto o meu chifrinho Não tem como não falar que sou eu Faço o meu olhinho aqui, ó Faço o meu olhinho com a sobrancelha Minha boquinha, beleza? Eu na live, né? Ó, eu na live Ah, eu tô com o branco, né? Deixa eu pegar isso aqui Eu na live aqui, beleza? Como é que eu faço sentadinha assim, né? Minhas duas perninhas, né? Aí eu faço as minhas mãozinhas assim Faço uma cadeirinha no jeito, ó Vou fazer uma cadeirinha no jeito, beleza, clã? Vou fazer uma cadeirinha no jeito aqui, ó Beleza, clã? Ó, vou fazer aqui, ó Faço aqui, ó Põe aqui Aí eu venho aqui E subo aqui, ó Até minha costinha Ah, moleque! Beleza? Aí eu faço o quê? Faço um tecradinho Faço um tecradinho, né? E uma... O fio, né? Faço um fio chegando aqui Um fio, tal Aí eu venho aqui, ó Pego o branco E faço o tecradinho, né? Faço o tecradinho Putz, acho que eu caguei um pouco, hein? Acho melhor deixar assim, galera E aqui, ó Eu faço o monitor, né? Hum, muda a cor E faço o monitor aqui, né? É, ficou meio bosta Essa parte aqui, né, galera? Ficou meio bosta, né? Essa parte aqui ficou meio bosta Mas Ó, esse aí Esse aqui se a gente não ganhar Lindinho Lindinho Jogando Basquete 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 Eu vou escrever com C mesmo Vou escrever em português mesmo, beleza? Lindinho Jogando basquete Não tem como, galera Se a gente perder esse, galera Não, é Eu escrevi em português mesmo Se a gente perder esse aqui, galera Pode 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 parar Pode parar, galera Se a gente perder esse aqui Pode parar Não tem como Não tem como Se a gente perder esse aqui Não tem como, galera Pegando o sol Pegando o sol Liminha Cara, eu vou seguir a frase Porque eu sei que tem louco pra tudo Beleza? Eu vou seguir a frase Galera Eu vou seguir a frase Porque tem louco pra tudo Ah, você tá trolando Cara, eu vou seguir essa frase aí Porque se não O que que vai acontecer? Vai dar merda esse daí Entendeu? Beleza? Vou fazer um olhinho assim Puxado Uma boquinha de boa, né? Vou fazer o bonezinho dele Vou fazer o bonezinho dele No estilinho Vou fazer o bonezinho dele No estilinho, né? Como é que eu tinha feito O bonezinho dele, galera? Tipo assim, né? Tipo assim Meu Eu esqueci Como é que eu faço O bonezinho dele Ah, é assim, ó Aí, lembrei 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 Ó Frase mal escrita Não tá não? Não Ah, não posso fazer nada Faz o sol Já fiz Pegando o sol Linhinha Que frase é essa, pô? Eu poderia ser um Tomando um bronzeado, né? Agora pegando o sol Linhinha Vou entender o que? Linhinha 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 Será que é um jornal Aquilo ali? Pode ser só Linhinha Lendo, né? Ó Eu vou tirar a informação, né? Lendo Um livro, né? Lendo um livro Tá Só que eu colei, né? Unicórnio voando Quer ver, ó Não tem tanto segredo Eu acho que não, galera Pera Deixa eu fazer o unicórnio Assim meio rosa Hum Unicórnio voando Hum Nossa, galera Como é que faz O unicórnio Pera Deixa eu fazer assim Um rostinho Do unicórnio Aí eu faço Um chifrinho, né? Um chifrinho Assim, ó Faço um chifrinho Faço um chifrinho, né? Com alguns Isquinhos coloridinhos Assim, ó Isso aqui Não vai dar certo, não Isso aqui Não vai dar certo, não Hein, galera Tô sentindo que Um chifrinho Nossa Eu tô fazendo de frente, né? Então é como se fosse Tipo Não Pera Pera Ele O unicórnio Ele tá de frente É Ele tem duas patas Na frente E duas lá pra trás Assim, ó Pô Essa aqui Não vai dar, galera Essa aqui Não vai dar, galera Aí eu precisava fazer Uma asa ainda, né? Ah, essa aqui Não deu Foi mal, galera Eu não consigo Fazer o unicórnio, galera Foi mal, galera Foi mal, galera Ficou muito ruim Putz Esse aí Nós empamos Esse aí Ó Celular 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 Da Opel 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 Da Opel Opel Da Opel Como é que escreve, galera? Opel Aple Aple É Aple mesmo, galera? Não zoa, não Senão a gente vai Vai ripar Aple É Aple ou é O Tá certo Aple Da A Ah, galera Lindinho tomando banho Na live Meu Deus do céu Meu, que dificuldade É muita informação, né? Lindinho tomando banho Agora eu tenho que fazer Eu aqui, né? Nossa Eu tenho que desenhar Pra caramba Pra conseguir isso aqui Vou ter que desenhar Muito, galera Vou ter que desenhar Muito Esse que tá sendo Um problema Nesse momento Mas vamos tentar Não vamos chorar, não Não vamos chorar, não Vamos tentar, galera Vamos tentar, né? Lindinho, né? Aí eu vou fazer aqui Um olhinho Com a boquinha Vou fazer aqui, ó O meu corpinho, né? E o teclado De novo, ó Lá vai o tecladinho Tecladinho Na esperi Aí eu faço Um cabinho aqui Cara Eu não tô sabendo Fazer o monitor Vocês perceberam? Tipo Eu não tô sabendo Fazer o monitor, ó Como é que faz Essa desgraça Ficar em pé? Já sei Já sei, galera Eu vou fazer Numa visão Eu não sei falar Oxagonal Sabe essas palavras Assim, difícil? De geometria Eu vou vir pra cá, ó Aí eu faço A TV de frente Boa Boa Ó Meto a TV Assim de frente, ó E ponho duas antenas Assim, ó Pra ficar bem claro, né? Aí eu ponho Uma parte assim, ó Eita Que o bicho é bom Tomando Lindinho Tomando banho Na live Beleza? Antena Chama perspectiva Era isso mesmo Que eu queria falar Chama perspectiva, galera Chama perspectiva A TV tem antena É porque senão Vamos falar que eu tô jogando Num quadro Entendeu? É A gente é streamer Desenha tweet Já foi Já foi Ah, lindinho Apaixonado Certeza Lindinho Apaixonadas Lindinho Apaixonadas Naya Aiaiaia? Cara, mas não tem Aiaia aqui, ó Não tem Aiaia, galera Não, tinha que Desen... Não, aiaiaia não tá aqui, galera Coloca aiaia Beleza, vamos ver A gente só precisa de dois pontinhos, galera Vai ser zero, esse vai ser zero Eu vou falar que deu ruim, hein? Vai ser zero, meu amigo O meu foi de boa, o que eu pedi foi muito de boa Tá, vamos ver Aquele desenho que você não soube Nossa, eu vou revelar aqui, vamos ver Precisamos de dois pontinhos só, galera São um monte de desenho, vamos ver Vai, vai, vai Teve um que eu esqueci de responder Quer dizer, eu perdi o tempo Tá, esse aí, então, mas vamos ver Tá Tsunami? Não é Sabia que era você, Liminha Sabia que era você, Liminha Não pode letra, viu? Mano, foi muito bom Sabia que era do Liminha Nice, tá indo bem Tá indo bem Olha lá, só que acrescentou o Japão O Japão entrou no jogo Olha o que eu pensei que era Nossa senhora Nossa, muito bom Foi esse que chegou em mim Foi esse Mas o desenho do Daniel O F tá no desenho do Daniel, eu acho Ah, vamos pro próximo Nossa Isso aí nunca chegou Nunca chegou Isso aí não quero nem ver Ah, foi bom, foi bom Foi bom, foi bom Aham Tá indo bem Que isso? Ah, Daniel Você tá trolando, Daniel Você tá trolando Isso, moco? Moco? Que velho que tá trolando Moco? Não, cara Chegou Não, eu não sei Chegou Não, eu tava Meu Deus do céu E nem vai falar nada Nossa 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 Meu Deus do céu E ainda me expuseram Ainda Meu amigo Apaixonadaço Não tem Não é Era na Aí, entendeu? Não deu tempo Próximo Exposite Unicórnio voador Tá Ah, velho Ainda bem que eu não coloquei Olha Bem demais Eu tive muita dificuldade Nesse um unicórnio Eu também Eu tive muita dificuldade Vocês vão ver Esse daí Esse tá bom Unicórnio voando Tá indo bem Mas eu vou ripar Eu vou ripar Cara, eu não consegui desenhar É verdade Eu não consegui desenhar, galera O que é isso, velho? O que é isso, Daniel? O unicórnio humano O que é aquele negócio? O que? O unicórnio Tô doente Cara, pior que foi mesmo Ah, meu desenho ripou Foi mal, galera Eu que rippei no desenho ali Vamos ver o próximo Cabo Gaulesa não na praia Isso aí não chegou em mim, não Também não Pegando só o Liminha Cara, que frase mal feita você faz, hein, BT? Olha o que eu fiz O Liminha pegando o sol Não é possível que eles estão jogando sério Não é possível que eles estão jogando sério Não dá pra morrer queimado tomando banho Boa Não dá pra morrer queimado Não dá pra morrer queimado Não dá pra morrer queimado Tá indo bem Tá indo bem Gente Chegou mal pra mim também Ah, Daniel Você tá trolando, Daniel Foi o único desenho decente que eu fiz Daniel tá trolando, certeza Daniel tá trolando, certeza Certeza Não tem como, não tem como Não tem como Não tem como É o redondo Como que vai ser o Liminha Olha, é a mesma coisa O Liminha do Mano Vai com um live Porque mandaram o Liminha Ah, meu amigo Ah, não, não, não Deixa eu ver o próximo No meio do caminho ali Tiraram um pouco do bagulho Olha lá, facinho, véi Só pra ver se tem chance Telefone tocando Pô, perdemos também Perdemos também Mentira Isso não chegou aqui Não, música não sei lá Ah, nossa, mãe Meu amigo, Daniel Ah, não Ah, não Música no celular, não Música no celular Não, não Mas é uma maçã Mas acontece que Olha o fone e a música Letra de música Caralho, velho Eu escrevi Opel Eu escrevi tudo errado A Apple Aí eu ouvi a maçãzinha ali Falei, pô, Liminha Calma Meu amigo, velho Nossa, galera Nós não vamos acertar uma, será? Nossa, galera Telefone tocou Caralho, velho Mas todo mundo errou Eu escrevi Opel É, tipo Eu não manjo muito de inglês, não, galera Desculpa aí Tipo Meu amigo Não é meu forte, não Que isso Bt na polô Nossa Era o Bt e uma bandeira Era o mais Nossa Era muito fácil Era, era Tem mais dois Calma, galera Chegou em mim Olha o que que chegou em mim, velho Nossa Olha o meu desenho Meu Deus, tá louco Ele tá vendendo Como é que ele tá com dinheiro? Mas o cara tá com a barra de chocolate E o Liminha tá com o dinheiro É verdade, é verdade Quer dizer que o cara saiu com a barra E ele ficou com o dinheiro É mesmo Nem é um pontinho Nossa Não chegou Liminha Cara, essa aí eu fui bem Perfeito 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 Liminha Boa God God Vamos Ó Não tem um chifre Ah Tá trolando Não tem nem um chifrinho Ah Meu Deus do céu O Doridinho tá afandando Jogador de basquete Eu fiquei pensando Quem é esse? Caramba Que isso? Tá errando Tá errando O Bruno também não pode falar Mano Eu não sei quem é esse Não era ninguém Eu falei que é o Doridinho Lindinho na live Nossa Já tá errado Esse aí não tem como errar, galera Não é possível, galera Eu acho que isso não chegou Lindinho na live Nossa Já tem aí Nossa Nossa Meu BT Dá pra salvar Nossa Que esboço, hein, BT E o braço? Olha o tamanho do braço Será que dá pra salvar? O tamanho do braço Olha o que é, bota Que pô Lindinho jogando CS Quase, hein, galera Tentei fazer o Lindinho aí, pô Nossa 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 Eu acho que a arte do Doridinho é Mano, eu quero só Eu quero fazer a experiência Ou Doridinha Em todos os garts Que estiver rolando E ver se alguém ganha, velho O Doridinho é um artista plástico Eu acho Só ele Ele é tipo Com Romero Brito Ele é do abstrato É Você joga um balde de tinta Na tela e vende Vamos tentar mais uma Ou parou? Vamos Tem mais um desenho? Já foi tudo? Não Já foi Bora mais uma? Bora, mas pô, galera Tenta pô Ô, galera Eu coloquei telefone tocando Por favor Então não me vem com Porra, não sei o que Chamos quando uma porra É verdade É que nem o novinho, mano No celular, viu É a música Notas de música E o celular, velho Então tipo, mano É isso Assim, no caso ali Celular é telefone? É, né? Ou não? É? Tá Mas eu vou falar um negócio Mas eu vou falar um negócio Mas aí é tocando música Entendeu? É meio difícil também Mas eu só quero falar o seguinte E exatamente isso Que é meu ponto Eu falei Telefone tocando E é difícil Se telefone tocando É difícil Imagina Correndo Atrás do não sei o que Sem bermuda Tá com? Então é maneira Vem uma pancinha Porra, porra Tchau